O que é a missa? Queríssimos irmãos peregrinos, ao prepararmos para iniciarmos a celebração da missa, recordo que durante a celebração devemos manter a distância de segurança uns dos outros, exceto entre os que vivem na mesma casa. Chamamos também a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e a saída do recinto. Chamamos também atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. Centremos agora a nossa atenção no altar do recinto e acolhamos a precisão de entrada para a celebração da missa. Música 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Música Zinho Música 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 os nossos corações para celebrares com toda a verdade e porque somos pecadores invoquemos a misericórdia do nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha tão grande culpa e peço à Virgem Maria aos anjos e santos e a vós, irmãos que rugueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Oremos Deus de bondade infinita Cujo Filho unigénito ao morrer na cruz Nos quis dar como nossa mãe A Virgem Santa Maria Que ele escolhera para a sua mãe Fazei que pela invocação do seu nome Sintamos o auxílio da sua materna proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas Irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho Nascido de uma mulher e sujeito à lei Para resgatar os que estavam sujeitos à lei E nos tornar seus filhos adotivos Deus enviou aos nossos corações O Espírito de seu Filho Que clama Aba, Pai Assim, já não és escravo, mas filho E se és filho, também és herdeiro Por graça de Deus Palavra do Senhor Tu és a honra Do nosso povo 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 Bendita sejas, minha filha Pelo Deus Pelo Deus Altíssimo Mais do que todas as mulheres Da Terra E bendito seja o Senhor Nosso Deus Criador do céu e da terra Tu és a honra Tu és a honra Do nosso povo Tu és a honra Do nosso povo Ele enalteceu de tal forma O teu nome Que nunca mais deixarão os homens De celebrar os teus louvores E recordarão E recordarão eternamente Não poupaste a vida Perante a humilhação da nossa raça Mas evitaste a nossa ruína Caminhando com retidão Na presença do nosso Deus Tu és a honra Tu és a honra Do nosso povo Tu és a honra Do nosso povo Do nosso povo Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Dono-me-a-dade que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então, A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da Salvação Queríssimos peregrinos e vós que acompanhais a transmissão desta celebração, neste dia em que celebramos o Santo Nome de Maria, neste lugar do mundo em que mais se invoca o Nome de Maria, em que mais o Nome de Maria é pronunciado. Quantos milhões e milhões e milhões e milhões de vezes, desde há um século, aqui se pronuncia o Nome de Maria. Neste dia, dizia, a liturgia da Palavra faz-nos ouvir dois textos importantes para nós de ouvir no contexto que o mundo está a viver neste momento, neste contexto marcado pela pandemia, pela doença e pela crise económica que está aí já a viver-se e a anunciar-se muito mais grave. A primeira leitura da Epístola aos Gálatas dá-nos uma certeza, uma certeza que não podemos esquecer, uma certeza que principalmente nestes tempos havemos de guardar e aprofundar nos nossos corações no lugar mais íntimo para nunca duvidarmos dessa certeza. O Evangelho que ouvimos, esta cena da visita que Maria faz à sua prima Isabel, que na sua velhice se via prestes a ser mãe, esta visita de Maria a Isabel, é um desafio para nós. Um desafio a que havemos de dar igual importância, tanta importância como a certeza que a primeira leitura nos dá. Qual é a certeza que a primeira leitura nos dá? É que somos filhos de Deus. Em Jesus, nascido de Maria, tornámo-nos filhos de Deus. E é-nos dado o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus Cristo, para nos transformar e no nosso coração ser a fonte, a fonte cotidiana, a fonte permanente, a fonte que não cessa de julgar, se soubermos ir lá beber, não cessa de julgar, a consciência de que somos filhos de Deus. E porquê é que é tão importante esta certeza neste tempo? Porque o tempo que estamos a viver, com a crise que se afirma um pouco por todo o lado e que toca a todos, este tempo faz-nos ter dúvidas sobre o que somos. E muitas coisas que pensávamos que éramos, descobrimos traumaticamente que não somos. Pensávamos que já éramos senhores disto tudo, que nunca mais aconteceria uma coisa destas. tínhamos caído na ilusão ou até mesmo na presunção de termos controlado a natureza a um tal ponto que nunca mais uma pandemia assolaria a Terra com estas características. ficámos sem saber e este ficar sem saber quando nos calámos e nos deixámos invadir pelo medo faz-nos ter dúvidas até sobre o que somos, sobre quem somos. Pois bem, caríssimos, é certa certeza, somos filhos de Deus, aconteça o que acontecer, dê no que der, somos filhos de Deus e somos o perdão gratuito do nosso Deus. Isto nunca o poderemos perder. Isto Deus nunca nos negará. Somos filhos de Deus. E se por acaso valorizávamos muitas outras coisas que também somos e principalmente que também éramos, este é o tempo para descobrirmos de novo que o mais importante do que somos é sermos filhos de Deus. Habitados pelo seu Espírito. E tão importante como esta certeza é o desafio de Maria que se põe a caminho apressadamente e se dirige para a montanha a visitar sua prima, já velha, que espera um filho. E este é o desafio. O desafio da caridade. O desafio de partirmos ao encontro de todos aqueles a quem a crise econômica vai mergulhar na pobreza ou até na miséria mesmo. Tão importante como a certeza de sermos filhos de Deus é o desafio da caridade. E Maria, caminho da casa de Isabel e permanecendo em casa de Isabel, aparece para nós hoje como uma formulação muito concreta da caridade que somos chamados a viver neste tempo em que estamos. E é providencial que esta imagem da caridade dada por Maria nesta cena do Evangelho seja a visitar sua prima na velhice. Porque um dos grandes desafios da caridade, se não o maior desafio da caridade, é o nosso cuidado, a nossa solicitude e a nossa proximidade àqueles que têm sido as maiores vítimas desta pandemia, precisamente os nossos mais velhos. e a crise deixa manifesto que nós não estávamos a ser para com os nossos mais velhos sequer justos. E este é um dos grandes desafios da caridade com que neste momento somos confrontados. em Fátima, neste dia, levai esta certeza. Somos filhos de Deus e este desafio, o tempo que vem, o tempo em que estamos e cada vez mais o tempo que virá, será o tempo da caridade. E se não for o tempo da caridade, não será tempo da humanidade. porque ou refazemos a nossa sociedade desse modo que nós cristãos chamamos caridade ou perderemos a própria humanidade da sociedade em que vivemos. Somos filhos de Deus. Somos todos irmãos. A caridade é o nosso caminho. A CIDADE NO BRASIL 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 Irmãos, Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do que podemos ser quando nos abrimos à palavra do Senhor. Por sua intercessão, invoquemos a Deus, nosso Pai, dizendo Dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelo povo santo de Deus, para que à imagem da Virgem sempre fiel e a testemunha da sua fé no meio do mundo, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos nossos pastores, para que imitando a Virgem de Nazaré anunciem a boa nova aos que são pobres, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais e mães em toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Mãe, aprendam a pôr a confiança só em Deus, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós, aqui presentes em Assembleia, para que, invocando o Santíssimo Nome de Maria, recebamos o dom de perseverar até ao fim, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça de invocar o Santíssimo Nome de Maria e de sentir o auxílio da sua materna proteção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Venha, Senhor, em nosso auxílio o vosso Filho feito homem. Amém. Ele, que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade da sua Mãe, nos purifica das nossas culpas e vos torna agradável a nossa oblação. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no marido de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, em nossa salvação glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na memória da Virgem Santa Maria. Humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admirávelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida, como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e o eterno proclamamos a vossa glória, proclamamos a vossa glória, O céu e o eterno proclamamos a vossa glória, Oh, salva, oh, salva, exaltou-os. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Vós, Senhor, santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Proclamamos a vossa ressurreição, vinda, Senhor, Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco Jacinta Marto e todos os santos que, desde o princípio do mundo, venham na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 O tempo que Deus também honra o Senhor de Maria Turbou-se para nós, Paulo Céu Que nossa vida e salvação eterna Os confins da terra poderão vir A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor a terra em terra Exultai de alegria e cantai O tempo que Deus salvou Na saia de Maria Turbou-se para nós, Paulo Céu Que nos dá vida e salvação eterna Cantai ao Senhor, ao som da cítara Irá, irá, irá Ao som da tuba e da trombeta Aclamai o Senhor nosso ramo O tempo que Deus também honra O Senhor de Maria Turbou-se para nós, Paulo Céu Que nos dá vida e salvação eterna Aclamai o Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉM A CIDADE NO BRASIL 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 RESPEITANDO A SINALÉTICA E AS INDICAÇÕES DOS ACOLHEDORES E ANTES DA BENÇÃO FINAL O PRESIDENTE FAZ A BENÇÃO DOS OBJETOS RELIGIOSOS QUE TENES CONVOSCO Bendito sejais senhores Fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto assisti benignamente estes vossos servos e fazei que levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Caríssimos ao irdes de Fátima neste dia levai convosco esta certeza que a festa do Santo Nome de Maria nos dá Somos filhos de Deus e isso é o mais importante que somos e levai também a consciência do grande desafio que o tempo que vivemos coloca aos filhos de Deus o desafio da caridade se queremos uma sociedade mais humana e mais fraterna em tempos de crise e quando a crise passar nós os que acreditamos nós os filhos de Deus devemos fazer opções claramente marcadas pela caridade e quando fortes para onde quer que vades e vós que nos acompanhais onde quer que vos encontreis o olhar da Mãe do Céu acompanhar-vos-á acompanha-vos porque o seu olhar chega a qualquer lugar da terra onde haja um filho seu Amém O Senhor esteja convosco Deus torna o maior de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E dêem paz e o Senhor vos acompanha Graças a Deus Amém Amém Foi aos pastorinhos Que a Virgem falou Desde então nas almas Nova luz brilhou Ave, Ave Ave, 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 Ave Obrigado.